Olá, voltamos com o nosso resumo da semana. E durante a semana um fato triste e lamentável. Uma professora bastante conhecida aqui em Patos foi vítima fatal de um acidente automobilístico. O fato foi registrado na manhã da última quarta-feira, dia 12, por volta das 5 horas da manhã, na PB 228. E deixou como vítima fatal a diretora da escola SESI Patos, Gigliola Alves de Oliveira. Ela se deslocava em seu automóvel Hyundai, modelo HB20, pela PB 228, em companhia de uma amiga. O carro tombou e Gigliola morreu na hora vítima desse acidente. Esse fato ganhou uma grande repercussão. Olha, um jovem foi preso, já agora no final de semana, acusado de pedofilia contra uma criança de 9 anos de idade. Esse fato chocou a população patoense. Segundo o delegado Silvio Rabeu, a polícia prendeu José Messias Carneiro, 26 anos de idade, acusado de pedofilia. A prisão aconteceu na cidade de Pilões, no brejo da Paraíba. A criança de 9 anos de idade é aqui da cidade de Patos. E o caso, inclusive, ganhou grande repercussão pelas redes sociais. Um fato interessante durante a área policial. A polícia militar aqui de Patos, no Dia das Crianças, fez uma campanha e distribuiu brinquedos com algumas crianças carentes aqui de nossa cidade. Mas o fato que chamou mais a atenção foi uma quantia em dinheiro. R$ 1.200,00, que foi arrecadada entre os policiais que repassaram a família de uma criança que precisava de uma ajuda financeira para fazer uma cirurgia aqui em nossa cidade. Esse fato chamou a atenção. Durante esta semana, a cidade de Patos foi invadida, no bom sentido, por cavalos, cavaleiros, amantes da vaquejada. Foi um protesto em nível nacional. E Patos também participou. Os amantes desse esporte foram às ruas de Patos para protestarem contra a decisão do Supremo Tribunal Federal que proibiu a prática da atividade da derrubada do boi, ou seja, a vaquejada em todo o país. O movimento chamou a atenção dos patoenses. Há algumas críticas com relação à sujeira deixada pelos animais pelo centro de Patos. Um fato interessante, um artista patoense, o Ramon Medeiros, ele foi convidado para participar de um programa da TV Globo e defender com suas poesias a cultura nordestina. Ramon procurou a Rádio Espinharas e o Patos Online. Fez um vídeo e está recebendo bastante apoio para custear sua viagem até o Sudeste, onde irá participar desse programa da TV Carioca. Um fato interessante, o prefeito Lenildo Moraes foi indagado pela imprensa durante esta semana. Lenildo, e aí, cadê o transporte público coletivo? O prefeito interior de Patos respondeu. Segundo ele, há cerca de 15 dias fez esse contato e agora está esperando a empresa chegar para já fazer os primeiros testes e em breve passar a funcional coletivo, o transporte público que a população patoense tanto almeja. Durante esta semana, o prefeito eleito de Naldinho Vanderlei teve uma reunião com o prefeito interino, Lenildo Moraes, para tratarem a respeito do processo de transição. Esse fato aconteceu aqui em Patos, onde o prefeito eleito de Naldinho apresentou sua equipe de transição. Os dois começaram por um longo período de tempo. Na equipe de transição está Tassiano Fontes, Bonifácio Rocha, Manuel Noé Filho, Érico Dijan, tem Filipe Palmeira, advogado, e Rogério Lacerda Estrela Alves. Eles vão cuidar desse processo de transição do governo interino para o próximo governo municipal. O prefeito Lenildo Moraes, ele rebateu durante esta semana insinuações de um blog da capital paraibana de que Lenildo era o prefeito 30%. O blog não explica o direito, disse apenas que alguns empresários de Patos estão classificando o prefeito Lenildo de 30%. Lenildo rebateu em uma nota, diz que apenas negocia com os fornecedores da Prefeitura Municipal de Patos. Um fato que chamou a atenção da mídia nacional e foi parar no Bom Dia Brasil da Rede Globo foi o que aconteceu aqui na nossa vizinha cidade de Santa Terezinha, Paraíba, quando a coligação vencedora resolveu comemorar a festa usando um carro pipa. Na verdade, dois carros pipa de água somando aí 16 mil litros de água que foram gastos na comemoração. O fato foi assunto principal na mídia local, na mídia estadual e também na mídia nacional. A Rede Globo classificou de absurdo esse fato, que chamou muita atenção em todo o país. E no final da nossa coluna, o nosso tradicional pensamento vai também com forma de homenagear todos os professores e mestres. Hoje, sábado, dia 15 de outubro, dia do professor. Professor é ensinar. Professor é mostrar caminho. Professor é formar um novo ser humano. Um ser humano que agora, mais do que nunca, precisa abrir a mente. Precisa entender que novas coisas estão chegando. Precisa entender que a humanidade está se transformando. Atenção você, professor. Está na hora de também abrir a mente e ensinar coisas novas a seus alunos. Feliz dia do professor. A todos uma ótima semana e até a próxima.